Como ser feliz e alcançar a paz interior? As pessoas entendem de diversas formas a maneira de ser feliz. Para uns, felicidade é encontrar um parceiro ideal. Para outros, é ganhar muito dinheiro, comprar um carro, uma casa, dentre outras formas. A verdade é que todos buscam por um bem-estar, aliviar o sofrimento e se realizar. Mas nem todos conseguem alcançar a paz interior, inclusive quem alcançou o que desejou. Você tem conseguido realizar os seus sonhos, ser feliz e alcançar a sua paz interior? Continue assistindo e descubra por que ser feliz e ter paz interior vem antes de alcançar o que deseja. A felicidade e a paz não são restritos a um grupo social que julgamos privilegiados. Se fosse assim, não existiria altos índices de depressão, dependência química e suicídio entre as pessoas que são consideradas de alto poder aquisitivo. Ser feliz e ter paz interior é um estado natural que basta ser humano para alcançar, independente da sua cor, credo, renda ou insexo. Deixa eu explicar melhor. A felicidade e a paz interior são estados emocionais de uma pessoa que goza de uma plena harmonia no seu olhar e entendimento sobre a vida. São pessoas otimistas e gratas pelo simples fato de poder existir, respirar e se alimentar. Talvez você não possa ter a Ferrari do seu vizinho, mas pode ter a alegria de passear ao lado de quem ama, num parque, por exemplo. Por que a pessoa para conquistar verdadeiramente antes, ela precisa ser feliz e alcançar a paz interior? Porque se ela conquista passando por cima dos outros, vai ser difícil manter um equilíbrio emocional, além de colecionar vários inimigos ao invés de amigos. Acabando sozinha e desconfiando de todos. A pessoa quando é antes de ter, já está no estado natural de felicidade. Uma vez que a pessoa quando é antes de ter, já está no estado natural de felicidade. Uma vez que já tem tudo, tem a si mesmo. Também ela sabe quais são os limites e o que precisa para se desenvolver. Dando um passo de cada vez, uma autorealização, com alegria e superando todas as adversidades. Para mim, o sentido da vida é poder fazer, transformar e realizar, usufruindo e desenvolvendo algo que já faz parte do seu DNA. A sua capacidade de te fazer feliz, ser otimista e manter a serenidade, mesmo quando você não alcança o que desejou naquele instante. Está tudo certo. Sou grato por tudo, nada que um dia após o outro e uma nova chance para recomeçar, aprender, crescer e realizar.